São Carlos, e vou coordenar esta sessão saudando primeiro em português, seguida de inglês e em espanhol, para prestigiar os colegas de várias partes do mundo que estão conosco. Em nome da organização do evento, tenho a honra de saudar com boas-vindas a todos os participantes desta atividade que abre a programação científica do Seminário Internacional de Lesson Study Ensino de Matemática, CILSEN. O tema de Lesson Study deste seminário vem da crescente importância nas investigações na educação matemática, sobre a qualidade da aprendizagem dos alunos e da formação dos professores preparados para novas realidades de ensino e aprendizagem da matemática. Bom dia, em nome da organização do evento, tenho a honra de convivir todos os participantes nesta atividade que abre o programa científico do Seminário Internacional de Lesson Study do Seminário de Matemática. O tema de Lesson Study de este seminário vem da crescente importância em pesquisar na educação matemática, sobre a qualidade da aprendizagem dos alunos e na treinagem dos professores preparados para novas realidades de ensino e aprendizagem da matemática. Bom dia, em nome da organização do evento, tenho a honra de convivir todos os participantes nesta atividade que abre a programação científica do Seminário Internacional de Lesson Study na ensino de matemática. O tema do Estudio de Clases em este seminário proviene da crescente importância na investigação e educação matemática, na qualidade da aprendizagem dos alunos e na formação dos professores preparados para novas realidades da ensino e aprendizagem da matemática. Eu apresento agora o foco desta mesa em português e vou apresentar o foco desta mesa em português. Vou apresentar o foco desta mesa. Por ser um tema que se atualiza tanto sob o enfoque de teorias educacionais, por trás da Lesson Study, como de influências nas implantações em contextos sociais e culturais diversos, a mesa redonda 1 traz dois especialistas para nos brindar com os panoramas gerais dos avanços teóricos e dos impactos que a sua disseminação, fora do Japão, traz ao ensino de matemática nas escolas. Temos a honra de termos conosco o professor Massama Isuda, da Universidade de Descuba e diretor do CRYSET, Centro de Pesquisa e Cooperações Internacionais em Desenvolvimento Educacional. Doutor em Educação Matemática e detentor de títulos de doutor honoris causa e de professor honorário. Ele é um dos mais renomados pesquisadores e disseminadores de Lesson Study ao redor do mundo e com diversas linhas de pesquisa onde se destacam o desenvolvimento de pensamento matemático e design instrucional de materiais e textos didáticos. Ele é autor de várias publicações premiadas pela excelência em educação matemática. Ele é mentor dos primeiros projetos de Lesson Study que foram iniciados no Brasil, tendo vindo diversas vezes ao Brasil para orientar e apoiar os projetos. O professor Raimundo Olfos é pesquisador da PUC Valparaíso no Chile, doutor em Educação, professor de didática matemática. Ele é um dos colaboradores mais importantes do professor Isuda na implantação da Lesson Study no Chile, formando grupos de pesquisa, assim como de produção conjunta de artigos e textos acadêmicos e didáticos, e atuando como orientador de programa de pós-graduação em educação matemática. O professor Raimundo tem sido nosso parceiro em projeto de Lesson Study Brasil-Chile. Convido para a primeira fala o professor Isuda para compartilhar alguns dos desenvolvimentos recentes da pesquisa de Lesson Study na formação de professores, destacando o papel da terminologia própria do processo de aprendizagem e da teoria de desenho instrucional, ilustrando por meio do projeto APEC de Lesson Study, que ele supervisiona e desenvolve nos países em desenvolvimento no sudeste asiático. para participar e é o futuro momente. Doutor Isuda, podemos nos envolver sentir o podemos. Doutor Isuda, hemos senso de compartilhar nossos a pedagogia. Doutor Isuda, Doutor Isuda, Doutor Isuda, Bom dia élas, aún é correcta? Yes, very good. Today, I will talk about terminology for lesson study and its impact under the APEC Lesson Study Project as for Design Theory of Mathematics Education. Please, could you please share the screen presentation? I share? I'm sharing? Ah, yes. Okay, okay. Thank you very much. And now I will begin my presentations. Okay, today I will talk about those three things. Firstly, short history of Mathematical Lesson Study and the APEC Project. And secondly, I will talk about the terminology for designing mathematics lessons to develop mathematical thinking, value and attitude. And thirdly, I will use an example of multiplication. Okay, now I would like to begin. Okay. History of Lesson Study and Challenges. Okay. When American teachers retire, almost all the lesson plans and the practice they developed also retire. When Japanese teachers retire, they leave a legacy. It is written in the year 2007 Economist. Okay. What is the legacy and how? In the history of lesson study, our attached to affiliate elementary school of the University of Tsukuba began, origin the lesson study in 1873. And the spread Japanese as cultural practice and the influence to East Asia and Southeast Asia. And then we, it spread through the United States into the world. Okay. However, what is the legacy? Okay. Lesson plan or practice? More than that. And how we can engage in the lesson study? Before that, lesson study for what? Please read the slide. You read? In the year 2008, in our APEC project, we provide the question, and especially question four, APEC lesson study project for mathematics. Okay. It is useful, 100%. Wow. Influence the other subjects, 93%. Innovation of teaching approach, 93%. Curriculum reform, 80%. Sharing approaches, 80%. Professional development, 80%. Developing students, 80%. Actually, this is the objective of lesson study is developing students. Okay. However, theory for mathematics education, 53%. Wow. Why? There is a missing link. We have, there are still missing link for lesson study. Okay. This is the point of today. And one of the necessary things is that lesson study, we need the same. Okay. This is some history of our project. First stage, year 2007. Please look at this part. Okay. Mathematical thinking. How can we develop mathematical thinking? How can we prepare? Year 2008, mathematical communication. How can we enhance classroom communication for students? Okay. Such a thing is a major point of the discussion for the same. And additionally, in the process of continuous of the project, under the demand of ministers of education in the APEC economies, we changed the several same. And the last challenge was cross-border lesson study. Can you imagine? We connect, for example, Dr. Yuriko Yamod-Balding connect, Brazil and Chile. Okay. And communicate. Maybe in the Portuguese and Spanish is easier to communicate, but for Japan and Thailand, not easy. Wow. So we challenged such a discussion. Okay. On the other hand, we want more focus on mathematical thinking and communication. Then we engage bilateral collaborations. Most of them are related with curriculum development and textbook development. Okay. And we published several books in English and Dr. Raimundo published in Spanish. And the last publication needs focus on terminology for designing the lesson. Okay. And on that book, Dr. Claudia Georgia-Summer and Dr. Ubiritan Danbrusho contributed. Very much honor. Okay. So we focus on terminology for explaining the thema of lesson study. And what shall we discuss at the post-lesson discussion? Okay. It is the same, study same. And it is hypothesis under the aims of lesson study. Okay. Usually, every class has an objective. On the other hand, aims of lesson study is entire seima. For this, which can apply every class, any class. Okay. And for explaining the study seima, we have to use terminology. What is it? Please see ABC. Okay. A objective. Yes, 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 yes. You read this part. Second, content. In mathematics curriculum, there are, even if we use same name such as number, the meaning are not the same. Okay. Depending on the grade. So we have to explain conceptual difference of content. So we have to have terminology to explain it. And the other thing is learning trajectory. Developing students from here to there? No. Step by step. We need the appropriate step, learning trajectory. And based on such a preparation, we can discuss teaching approach. Yes. Okay. Then next. If we say mathematical thinking, there are varieties. Such as curriculum framework. This is Southeast Asia curriculum framework. Okay. You see? Others are research framework. Okay. Research framework categorize. On the other hand, curriculum framework usually shows us the objective of the class. Ok? Today, I will show the example of here, you see beautifulness? Here, beautifulness. And it is a value. And on the attitude, see and think mathematically, it is attitude. How can we get grown up? Value and attitude. And the mathematical ways of thinking, extension and integration, looks difficult word. But in concrete example, you may easier to understand inductive, analogical and deductive reasoning. Ok? And the other terminology which we use today is mathematization. Ok? Ok? And those frameworks have three pillars. One is content and the other is mathematical thinking and value and attitude. Ok? Content can be acquisited through the exercise. Is it correct? Is it correct? However, for learning the mathematical ways of thinking, ideas and activities, we need the process and the reflection. Ok? If we reflect on, we can learn from the process. Ok? Then, appreciation. Ok? Beautifulness. Wow, beautiful. When? Ok? Through the reflection. Ok? So, those appreciations and reflections are related with learning how to learn and thinking mathematically. Yes. This is the Japanese, English translation of Japanese textbook. You see? This is the cover page, related to cover page, ok? Analogical reasoning, inductive reasoning, inductive reasoning is written by using what they already learned. Ok? And this is the example in the case of positive and negative numbers for the grade 7. Ok? For learning subtraction of the positive and negative numbers, it is written like this. Please look at this blue rectangle, and it is enlarged to the red rectangle. Mathematical thinking 1. As we considered in elementary school, we can consider the subtraction of positive and negative numbers as the opposite of addition. As we considered in elementary school, ok? It is actually analogical reasoning. So, in the textbook, you can find analogical thinking, reasoning, inductive reasoning, and deductive reasoning, ok? And it is formally written like this manner in the case of Japanese textbook. Mathematical thinking, there are various ways of saying, for example, in the classroom, we don't say for students, you have to think analogically. Analogically, we don't say that, teachers say that, can you imagine what you learned on this task? We are promoting analogical reasoning, ok? So, in the curriculum document like this, it is written the general objective. And the textbook, embedded such ideas like that. Then, teacher plan, ok? So, under such a process, under additional discussion after the post-lesson observations, we use terminology in relation to those terminology to explain what it is. Ok? Ok? What students learn today. Ok? And then, I will show the example, the case of multiplication. Objective. Content. Ok? Conceptual differences. Learning trajectory. Task sequence. And today, I do not mention teaching approach. Because, you know, you can, you know that teaching approach, variety of teaching approach, but most necessary is the preparations of objective content and learning trajectory, by using those terminologies. And those discussions are written in this book, ok? Teaching multiplication with lesson study. Dr. Raimondo Olfos, next keynote, not next speaker. And I developed this textbook with collaboration of Ibero-American researchers, such as Dr. D'Ambrosio. Ok? Objective in general. Ok? This is general objective. terminology. And developing students who learn mathematics for themselves. This is entire objective, usually. It is related with student-centered approach. Students are able to think by and for themselves. Ok? And the necessary condition is that students' sense-making instead of make sense by teacher. Teacher tries to make sense. Such an effort is necessary. However, if we prepare, appropriate representation and translations, and if students can use it, it can make sense by student. And appropriate mathematical values on acquisition of mathematical knowledge and skills. Appreciate. Wow! His idea appeared here. Oh! Appreciate his idea. Such a thing. Ok? Opportunity for thinking about how to do by themselves. Opportunity for overcoming contradiction. Inconsistency on the process of extension and integration. Ok? I will explain this point at the end of this lecture. Ok? Ok. This is the introduction. Could you see right hand side diagram? How many units square? Unit square is this one. How many units square square in this diagram? You find it? Yes. 27. How did you get it? Yes. 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 Three multiplied by nine. Three. Three. Three times nine. Three. Three times nine. Three times nine. Three times nine. How did you run that? Ok. If you move this to there, all are nine. Yes. 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 It is a way to see the world by using multiplication. Ok. So, this is the introduction. Ok. You see? If I move this manzana to there, apple there, every dish has three apples. Ok. This is a way to see the world. Ok. How about banana? If I move one banana there, four, four, what? A five. Ok. Some situations are able to represent and produce a unit for counting. Unit for counting is here is four. And it has three. Ok. But some are not, not, not. Ok. This is the introduction of multiplication. One. Chapter one. So, please read chapter two and chapter three. You read? Yes. 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 The order of the row is two, five, three, four. Five, it is not two, three, four, five. Why this order? Ok. You understand. Two and five is count by two and count by five. They already know the answer. They already learned count by two and count by five. Ok. So, this is the sequence by using what we already learned. And then, how do you study multiplication two? Ok. Those are the pages of row two. Then row five and row three and row four. Ok. Looks similar, right? Ok. So, if students learn row two and row five, they are able to know how they learn. Ok. It includes learning how to develop each row of multiplication. Then, it's finished until here. Then, this part. What is it? This part is this. What is it? I'll explain it quickly. Row 2 plus row 3 is what? Row 5. Ok? Please fill in and check. So row 2 plus row 5. What? Row 7. Yes. Then they are able to have a hypothesis for unknown rows. Based on the hypothesis and based on what they learned, ways of learning, they learn by themselves. Extend by themselves. Yes, 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 yes. And then last multiplication 4 is the table. Fill in the number. Every row. How do you find it? You can see the pattern. What kind of pattern you can see. Ok? Ok. This is the world of multiplication. This is not a concrete situation. However, operation of multiplication on the rows, they have some properties. The table has properties. Yes. Then, beautifulness coming again. Ok? Just move the square. That is one of the arrangement, beautifulness. On the other hand, this number arrangement is also the beautifulness. Ok. 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 And those are related with how can we embed the objective. But it is related with the task sequence already. However, however, we have the variety of the meaning of multiplication. I don't explain this. Please read our book with Dr. Orphos. Ok? Actually, it's depending on culture and language. So, the adaptation of the textbook is really new creations. Ok? Historical origin is also discussed in our book. Ok. Last. Ok. This is the learning trajectory. And this is a curriculum sequence learning trajectory, not a task sequence. Task sequence, I already explained on the textbook sequence. Ok? Textbook sequence. But this is curriculum sequence. Ok. Please, at first, read this. Read this. And read this. And read this. Ok? Different situations. The meaning is every time repeated addition. Accumulation. Is this accumulation? Is this accumulation? No, 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 no. We say multiplication. However, the meaning of the change. Ok. Firstly, it includes the accumulation. Secondly, here is the base for the column method. Ok? The base for the column method is? Ok. We have to use row. Row 4. And distributions. Based on base 10 value system. So, we have to add the meaning and use the land procedure. Ok? We produce new meaning. And it becomes column method. And then, decimals. Wow. Answer is not always increase. Until, meaning B, answers usually increase. However, not increase. Wow. Meet the contradictions. Ok? Then, we extend the ideas. And then, lastly. Ok. It is. Division becomes multiplication by using reciprocal numbers. Ok. So, such a process. There are various meanings. And the students meet the difficulties. And what we should, we need is a preparation. Ok? Prepare. What? What should be prepared? What should be prepared? What should be prepared? Various representations. And using the various representations, if students can use such representations, they are able to think. Ok. Thank you very much today. This is the point. Ok? Lesson study has the same. Study same. And the study same. If we analyze the study same carefully, we need the terminology. The terminology is described by described objective, conceptual differences, and learning trajectories. Based on that, let's think approach. Thank you very much today. Obrigado. This is the difference. To the audience, a little summary, pointing out the main points of your talk. It's a very good talk. So, pessoal, I would like to say that you have appreciated the presentation of the professor Isoda. I will put a lesson, a message that the little conference of the professor Isoda brought us today. What he wanted to say is that the most important thing in the form of the professor is the feeling of taking the legacy, that the teaching of the professor is not only about preparing, training as an instructor, but a legacy as an educator, Ou seja, a Lesson Study desempenha um papel de como engajar colegas e professores para se tornar capaz de deixar legados, legados históricos para próximas gerações, para si mesmo e para o mundo em geral, da educação. E ele fez isso baseado no fato que a Lesson Study é uma prática cultural e que envolve mudança de atitude, senão você não consegue empoderar, incorporar esses princípios na profissão do professor. E ele está fazendo isso, ele ilustrou através do projeto APEC, que ele coordena e supervisa nos países do sudeste asiático, países em desenvolvimento como o da América Latina ou no Brasil. E a lição mais importante da fala do professor Isolda é sobre a terminologia, os termos muito claros como ele está colocando. Lesson Study, além da abordagem, não é somente metodologia de ensino. A Lesson Study tem os quatro pontos, objetivo, que está presente nos nossos parâmetros curriculares. Content é o conteúdo que nós temos, mas nós devemos saber as diferenças conceituais no fluxo, ou seja, o quadro teórico de curriculum framework, ou seja, o quadro teórico do currículo, juntamente com o quadro teórico de teorias de aprendizagem. Mas, para levar para a sala de aula com impacto, nós precisamos considerar a terminologia do learning trajectory, que significa trajetória de aprendizagem. Então, a sequência de tarefas e a sequência do currículo, sempre levando em consideração o procedimento aprendido, conhecimento aprendido da criança para dar o próximo passo. E o que isso significa no preparo do professor implica na abordagem, que esse Lesson Management é a gestão da classe e também da avaliação. Somente assim você pode tornar o professor capaz de perceber a sua profissão como a beleza, o beautifulness, que está no topo daquele ciclo da formação de professor. Então, em poucas palavras, eu resumi a essência da fala do professor Isoda. Muito obrigada, professor Isoda. Eu acho que eu poderia transmitir para a audiência a essência da sua fala. Então, próximo, eu vou... Convido agora o professor Raimundo para a sua fala. Em que iremos perceber agora a importância das ações coordenadas de vários agentes que constroem sucesso na implantação do Lesson Study em países em desenvolvimento. Por favor, professor Raimundo. Bom dia, muito obrigado, professor Raimundo, por esta convidão. É um agrado, é um prazer e é um honra estar aqui em esta mesa em que estamos conversando sobre estudos de clases. Assim chamamos a Lesson Study em nosso país, em Chile. Realmente, eu conozco ao professor Isoda há mais de uma década. Hemos trabalhado no desenvolvimento do estudo de clases em nosso país. Hemos tenido conversas durante muito tempo. Share the screen, please. Compartilha a pantalla, a apresentação, por favor. En nossas conversas com o professor Isoda, hemos podido entender aqui em Chile as distintas vertentes, distintas aristas do estudo de clases. O estudo de clases, aparentemente, é mirar uma classe, é, em aparência. Algo assim como, vejo o que estão fazendo. Mas como acabamos de ver na conferência reciente, Lesson Study permite, inclusive, chegar à construção do currículo. E a verdade é que a tradição nos nossos países é que o governo de arriba determina o currículo e os professores tratam de seguir as ideias, aunque não são próprias. Mas este modelo top-down é cambiado desde Japão a partir do estudo de clases e nos mostra outra maneira de construir currículo que é desde a base, desde a mesma classe até chegar a uma proposta de clases que é compartilhada e ela, se é atrativa, se é significativa, então, chega até as decisões governamentais ou as decisões locais e se convierte na leção em parte do currículo. Na conversação de hoje, vou referir-me a como foi chegando o estudo de clases a América, a Latinoamérica, e falaremos do caso de Chile. Se bem, o estudo de clases em Japão tem mais de 150 anos, é ao redor do ano 1999, quando o estudo de clases impacta na América, Estados Unidos. aparece o livro de Teaching God e aí deixa entrever que o êxito que estava tendo Japão em Teams e outras evaluações internacionais poderia ter uma razão que se basaria no estudo de clases. E esse foi o ponto tratado no este livro. Por que os professores japoneses impactavam mais aos seus estudantes que os professores de outros países? Por que isto também sucederia em outros países? A través de estas provas internacionais, esta superioridade no aprendizagem dos estudantes. O livro foi escudriñando e chegou a identificar este elemento que poderia ser um dos elementos como a pedra filosofal de por onde ir para melhorar a qualidade da educação matemática. Foi estranho que uma técnica, uma maneira de trabalhar particular de um país chegasse tão rapidamente a distintos países. E um se pergunta como, por que, que fez que o estudo de clases fosse algo tão atractivo. E aí há uma ideia de o global e o local. Uma ideia de que podemos, desde a base, ir tendo incidência, ir tendo uma negociação para incidir em uma política já, incluso, a nível do Ministério da Educação. O estudo de clases foi adoptado nos Estados Unidos e outros países por ideias como esta, ideias de podemos darle valor ao professor, podemos revalorar o trabalho do professor. O professor pode ir construindo seu próprio saber, pode ir construindo o saber do estudante a partir da reflexão e sua prática. Emergen aqui umas miradas filosóficas que dão volta a uma preocupação que que já venia de mediados dos anos 1960, em que se sostenia que a família, o entorno, é o que determinava o aprendizagem escolar. Os factores sociais, demográficos, se mostram nos dados como o que determinava o aprendizagem, em particular, o aprendizagem da matemática. Então, a preocupação era como podemos revertir o fato de que o logro de um estudante em matemática estava constrangido à a família, ao entorno no qual ele se desenvolveu. E emerge esta ideia de que o maestro, o professor, tem e de provocar um cambio. E este cambio era o produto de um professor que se desenvolveu, o produto de um professor que é capaz de ir creando uma matemática acordo a seus estudantes, de acordo ao contexto que ele vivia. Se vincula o estudo de clases se relaciona con as ideas de Schulman, en que identifica en el profesorado un conocimiento que hasta el momento no se había identificado. Ele propone la idea de el conocimiento pedagógico del contenido. hasta entonces, antes del año 1986, se pensaba en el conocimiento matemático o disciplinario y el conocimiento pedagógico, y en la escuela se vinculaban ambos adeles. pero la propuesta de Schulman fue que en esa intersección emerge un conocimiento especializado, un conocimiento propio, un saber propio, una matemática que no es del ciudadano, que no es del matemático, una matemática que es del profesor. Emerge un saber de la disciplina, un saber de la profesión. y ese saber es adquilitado por el estudio de clase. Emergen las ideas de que el profesor no es un funcionario, sino que el profesor es un verdadero profesional, un constructor de un saber colectivo, un constructor de un saber que es la profesión, que es el saber de la profesión, que es el saber hacer del colectivo de docentes, pero ese saber hacer necesita un lugar donde cultivarse, y la escuela era simplemente un lugar donde el profesor trabajaba de manera aislada, donde él hacía su tarea, y como mencionó el profesor Isolda en su presentación, cuando el profesor se retiraba, también retiraba toda su trayectoria, toda su contribución, sin embargo, a través del estudio de clase, va quedando un legado, un legado que va más allá de la lección, de la actividad, del grupo, un legado que los profesores van dejando escrito en apuntes, en textos, y que incluso llegan a ser parte de los currículum escolares de los países. Emerge, así, estudio de clases como una esperanza, como un esfuerzo emancipador, en el cual los profesores ganan autonomía, y tienen algo que decir, los profesores de matemática van generando un saber colectivo, y estas ideas se fueron entramando y fueron llegando a distintos países y tomando formas algo diversas, en el caso, por ejemplo, de China con Inglaterra, generaron una propuesta pedagógica en que vinculan el estudio de clases con el aprendizaje de los estudiantes a partir de la teoría de la variación. Estas ideas fueron compartidas y también llevaron a que en otros países se fueran incorporando y se fuera valorando y acrecentando lo que es el estudio de clases. acerca de la credibilidad de que si el estudio de clases producía o no producía un impacto en el aprendizaje escolar quedó explícito a partir de un estudio de Perry Lewis en el año 2010. Allí aparece datos en los cuales el estudio de clase empieza a tener una defensa en lo que es en el ámbito de la investigación de que hay datos que permiten a nivel internacional ir caracterizando el impacto del estudio de clases. El estudio de clases entra así con toda esta complejidad en Estados Unidos y en el mundo entero. Particularmente comienza a llegar a Latinoamérica. El estudio de clase gracias a la agencia de cooperación internacional de Japón YICA tiene influencia en Latinoamérica. Se ha implementado el estudio de clase en Haití, en Honduras, El Salvador. Entró por Centroamérica. También luego fue entrando a Sudamérica. Chile, Perú, Bolivia, Colombia, también en Brasil. Entró como una estrategia de trabajo de los docentes, de equipos de docentes. Ha movilizado dinámicas en las instituciones. Escuelas, los ministerios de educación, los grupos sectoriales en las universidades se han ido incorporando estas estrategias. Ha ido propiciando el estudio de clase, el trabajo colaborativo, la apertura del aula. Hace diez años atrás, era impensable que en Chile los profesores dejaran entrar a alguien extraño a una sala. ¿Cómo pueden ir a visitarme a la sala? Decían los profesores. Era algo inaceptable porque era un lugar privado. y eso fue cambiando y hoy día las escuelas en Chile por ejemplo y en otros países dejan entrar y sienten la alegría de tener visita y poder compartir. Uno de los países que de Sudamérica que primero tuvo la influencia del estudio de clases fue Colombia. Ya en el año 2003 hubo un proyecto con YICA mejoramiento del sistema de la enseñanza de docentes donde docentes y universitarios y docentes hicieron pasantía y fueron conociendo este trabajo en las mismas aulas japonesas dándose cuenta que cómo es este trabajo de interacción de investigación en el aula y de producción de conocimiento pedagógico del contenido de conocimiento didáctico llamamos nosotros en nuestra universidad así emergieron trabajos trabajos de investigación emergieron nuevos proyectos y el estudio de clases en Colombia se ha ido integrando como un área un quehacer asociado al desarrollo del profesorado avalado por el ministerio de educación la manera en que el estudio de clases entra en cada país es distinta va de acuerdo al pensamiento político que tiene la organización política que tiene cada país hay países que son centralistas hay países en que hay un gobierno fuerte que determina cuál es el quehacer de las escuelas en todo en todas las regiones de la nación hay otros países es más liberal en la cual los los grupos digamos las regiones son autónomas y los lugares locales los sostenedores de los establecimientos toman sus iniciativas más independientes de manera de que se deja más abierto a la competitividad a la competencia frente a estos distintos modelos de países el ingreso del estudio de clase tiene comportamientos distintos en el caso de los países centroamericanos Honduras Salvador Guatemala Nicaragua República Dominicana que partieron en el año 2004 con proyectos con YICA el manejo ha sido más centralista entonces han emergido grupos de textos apoyados con especialistas de Japón y haciendo algo de estudio de clase en Centroamérica el avance en el desarrollo no ha sido tan fuerte como en Latinoamérica si bien hay muy buenos trabajos en términos del desarrollo de textos a partir del apoyo con YICA hay dificultades por la tradición que tienen los maestros en el caso de Brasil como mencionábamos tiene una forma una manera política de desarrollarse que es distinta a Centroamérica no hay acciones macro a nivel de todo el país es un país federado es un país donde los estados tienen bastante autonomía donde los proyectos son más locales la misma profesora Yuriko Yamamoto Maldín en el año 2010 ya nos decía que estos proyectos no se pueden llegar de manera masiva en Brasil sino que es a partir del trabajo local por ejemplo en la Universidad de San Carlos donde se van produciendo cambios se van produciendo efectos que se muestran y que de alguna manera van dejando rastro y su cobertura que va teniendo influencia en la medida que se va posicionando con otras propuestas para el estilo de los principios de lo que es la educación en Brasil para este estilo de desarrollo desde la base en comunidades el estudio de clase viene muy bien el estudio de clase lesson study es apropiado para el concepto de cómo desarrollar la educación en las comunidades locales como lo propone la el estilo de desarrollo de la educación brasileña el estudio de clases en chile este es un tema bastante interesante y aquí vamos a dedicar algunos minutos yaica tiene un convenio con el ministerio de educación chileno en el año 2006 invita a tres grupos de docentes un grupo el año 2006 otro el 2007 y otro el 2008 a que visiten Japón 10 docentes universitarios que trabajan en formación de profesores provenientes de distintas universidades junto a dos funcionarios del ministerio de educación chileno visitan Japón el año 2006 después de un mes de estadía este grupo vuelve al país y también vuelven o vienen a chile algunos expertos el profesor Isova liderando este proyecto desde la universidad de Zucuba y visitan algunas ciudades claves ciudades importantes de nuestro país y realizan clases públicas en las cuales dan evidencia de como un profesor lleva adelante una clase a partir de una clase ya preparada una clase estudiada una clase que que ha sido producto de un estudio de clase comparte el Japón a través de esta comisión y de estos profesores que llegan muy entusiasmados con lo que vieron en Japón lo que es el estudio de clase y así se posiciona el estudio de clase en algunas comunidades algunas universidades chilenas pero no no es acogido como una política nacional cambia el gobierno chileno en el año 2010 y cambia la política nosotros hemos tenido un gobierno más de izquierda más de derecha o más de centro izquierda y centro derecha y en la medida que van cambiando estos gobiernos cada cuatro cada seis años entonces va cambiando la política entonces el estudio de clase no se posiciona como una política nacional el año 2006 pero ¿qué sucede? van emergiendo grupos pequeños por ejemplo nuestro grupo el grupo de estudio de clase de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso nosotros como otros grupos en el país van generando comunidades propias nosotros generamos desde la desde la ciudad de Valparaíso grupos de estudio de clase en centros escolares en otras ciudades cercanas en la misma universidad y esta presencia en nuestra universidad y en algunas otras universidades hizo que de a poco el gobierno fuera valorando esta iniciativa de este trabajo de profesores en comunidad de las producciones de los profesores así es como habiendo dejado el ministerio de educación más de seis años sin política asociada al estudio de clase empezó hace unos años un par de años atrás a darle un espacio en esta libertad que tenemos en Chile de autonomía en lo que es educación el ministerio empieza a hacer actividades públicas a nivel nacional a partir o a partir del estudio de clase es decir clases públicas apoyar económicamente los sostenedores con becas para seguir incorporando el estudio de clase genera preparación de profesores de primaria para que continúen sus estudios en lo que llamamos postítulos que es algo así como un máster o una especialización en un área por ejemplo postítulo en matemática que lo ofrecen las universidades pero que se mantienen ahora nuevamente con el estudio de clase en el centro así hemos dicho que en países como hemos dicho más centralizado el estudio de clase ha tenido una orientación distinta a estos otros países no centralizados o menos centralizados como Brasil como Chile el estudio de clases de distintas maneras por sí mismo ha ido penetrando en estos países así el estudio de clase ya tiene impacto ya tiene ya es perceptible que produce efectos contribuye a la evolución de la escuela como una comunidad de aprendizaje proporcionando herramientas de mejora permanente desarrolla un determinado campo por ejemplo los métodos de enseñanza por ejemplo los temas que se trabajan en las distintas disciplinas en nuestro caso en la matemática conecta a los profesores con los investigadores establece un vínculo entre las escuelas y las universidades se genera una nueva manera de entender que es investigar ya la investigación no es acerca del profesor acerca de la universidad estudia que es lo que hace el profesor y cataloga o juzga que es lo que hace el profesor y cuál es el aprendizaje que produce con esta inserción del estudio de clase el rol del investigador universitario se adapta a el rol del profesor en el aula y se genera una comunidad de investigación se reduce la brecha entre la teoría y la práctica se contribuye al desarrollo de la educación como una actividad social el estudio de clase se ha convertido en el foco de atención de los responsables de la educación en nuestro país así hemos visto que el estudio de clase ha transformado lo que es el desarrollo de la educación matemática en Chile en latinoamérica en américa ha sido una iniciativa que viene del extranjero y que ha permitido que hagamos nuestro propio trabajo en nuestro país desde nuestras comprensiones desde la comprensión de los profesores muchas gracias muchas gracias Raimundo muchas gracias Raimundo por la magnífica palestra en que dio un panorama realmente importante del impacto de introducir la educación en países y en desarrollo como este que nosotros vivimos nos identificamos mucho con este proceso y una de las cosas más importantes que yo gustaría de puntuar antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas y que Raimundo el profesor Raimundo colocó muy bien la troca de orden de top down de arriba para abajo no como una política imposta pero si llevar en consideración los contextos sociales y culturales y locales para surgir como una práctica para despertar en los países en desarrollo para potencializar la sesión como una estrategia para el mejoramiento de la educación matemática y la cosa más importante también que fue mencionado es que la lesson study construye ese saber coletivo através de valorización de la mudanza de actitud y de la mudanza de las escuelas de la mudanza de aprendizaje está siendo aprendido y Raimundo colocó varios los ejemplos de otros se dio se dio con la expansión de los ejemplos de la mudanza de los ejemplos de la mudanza de los ejemplos de la mudanza de los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos de la mudanza de los ejemplos de la mudanza de la mudanza de los ejemplos de la mudanza de los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos de la mudanza de los ejemplos 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 de la nutra y cómo las escuelas impactan este participación ¿Para? Gracias muy muy escucha 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 ok ised por teacher education and how can we develop a smart car knowledge for teaching the person who give me the question you may have some answers I believe and the currently I'm engaging in the project with the ASEAN countries to share the the terminologies for designing the class and actually currently every one in one week two times three or two times in a week I'm continuing with the 20 lectures for the sharing the idea of the mathematical knowledge for teaching by using first to third elementary school grade textbook and the next 20 class I'm planning from 6 to no from 4th to 6th grade and next 20 classes I'm planning the grade 7 to grade 9 such a program now we are providing and it is English program and with collaboration of the ASEAN countries every country they are collaborators and they are producing their own language such as as now we are in Thailand in Konken University it is the parallel program is ongoing based on the 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 established program and every time for example Dr. Raymond Olfos contribute from Chile and explain the case of Chile so it is also good opportunity to for the researchers to share the terminologies based on the current based on the cultural differences such experience we are now engaging in and another question needs could you say again another question sorry sorry another question the the question is there if the how the process of a lesson study can influence no the next one next one the curriculum there's how they participate in the curriculum building yes okay okay firstly textbook courses are usually teachers okay okay we become the editors and editors consider the sequence under different grade but every part chapters are written by teachers okay on that meaning the curriculum development of teachers lesson study activities are embedded into the textbook okay and the editors are reading teachers are reading teachers or the sixth grade okay to develop the consistency of the task sequence okay to develop the consistency of the task sequence such activity is one point and the second point is that reading teachers usually uh contribute to curriculum development and assessment development there are assessment committees more than 20 teachers reading teachers that's participating in okay in the prefecture level and national levels there are two stages okay and the reading teachers usually contribute and they usually discuss how can we improve and how can we develop the curriculum and that the new issues and based on the experience of the study that's the manner of japan thank you very much you may know that vai precisar de de tradução gente se precisa se eu acho que ficou bastante claro mas eu gostaria de fazer então resumo da resposta do professor isso da para que as outras pessoas que não fizera pergunta mas estão interessados nessa pergunta receber a a a resposta dele para pergunta de como poder influenciar e ressignificar saberes docentes na formação inicial e formação continuada de professores de matemática, o professor Isolda respondeu que a Lesson Study permite construir o conhecimento matemático para ensino, como estava também na Mathematical Knowledge for Teaching, que apresentou no slide dele, está certo? E o conhecimento matemático para ensino está englobado também na desenhar, saber desenhar as sequências didáticas e no domínio daquelas terminologias, ou seja, na formação continuada, o professor aprende, então trazer novos significados e os saberes matemáticos de como atuar na sala de aula, dentre aqueles A, B, C, D, os itens do conhecimento do professor, eu acho que é uma lição para dentro desse seminário e proximamente nos grupos de estudo nós podemos trabalhar. E realmente, permite os professores ao impacto da Lesson Study na participação de professores como influenciar e que eles se tornam autônomos para produzir textos didáticos e desenhar suas sequências didáticas. E a terminologia traz a perspectiva de pesquisadores, como o Raimundo falou, que o professor Isolda apontou, a ponto de vista da participação de pesquisadores universitários, orientadores de programas de formação continuada, de trazer o domínio da terminologia, traz uma perspectiva de investigação orientada, sistematizada de uma pesquisa científica acadêmica. e sobre a parte do currículo, o professor Isolda falou que os professores, eles fazem parte do comitê de assessoramento para desenhar. Então, todo livro para primeiro ano, para segundo ano, tem aquela sequência de partes. Isso é determinado pelo currículo, mas quem determina essa ordem e a sequência didática das tarefas é o que chama de task design, né? É o desenho instrucional feito pelos professores. Então, os professores participam ativamente da construção do currículo. E isso ocorre, isso agora é a minha intromissão, né? Aqui no Japão tem 150 anos de estudo de lesson study, não foi imposta por ninguém, foram os professores que criaram e tornaram o lesson study uma maneira de investigar e tornar os professores pesquisadores do ensino de matemática. Muito obrigada pelas perguntas. E eu acho que nós temos uma... We have a time for... Aí eu skipo a... Eu vou pular a pergunta para a professora Massami para explicar os princípios para promover o pensamento matemático que depois vai demorar, que ele demorou, né? E nós já estamos quase no final, eu vou passar para outra pergunta. Há uma pergunta para Raimundo. Raimundo Alfonso, Buenos dias. Ves? A pergunta se pode responder, por favor? A ver, aqui temos uma pergunta. se estudia a metodologia de clases, de estudos de clases como uma política, digamos, a possibilidade de ter uma política nacional de estudos de clases. de clases de clases. A respeito, claro, nós somos pessoas que creemos no estudo de clases, creemos no sentido de que pode producir cambio, e, por isso, que é válida uma política a respeito. Sin embargo, entrar em uma política de uma maneira irreflexiva ou de uma maneira instantânea, não vai a produzir mudança. Uma política tem que ter um cimento. E, nesse sentido, uma política de estudos de clases significa por onde entramos, por formação continuada, por formação inicial, e para onde vamos, como o articulamos, qual é o rol da universidade, qual é o rol dos sostenedores. Quando falamos de sostenedores em Chile, estamos falando de quem leva a dimensão administrativa das escolas. Então, se conectamos esses distintos elementos, sistema educativo, ministerial, de governo, sostenedores das escolas e as instituições de investigação e de formação de professores, vemos que o que se requere é um ecossistema que poderíamos denominar paradidáctico. É um termo já de chevalá, é um termo que se usa na referência internacional, de que tem que haver este cultivo vinculado entre distintas áreas que conversam entre sí. Se pensamos em sostenedores de escolas, que são os que toman decisões de qual é o contrato de um professor, haveria que pensar primeiro em que o contrato do professor em aula deve incluir tempo para o desenvolvimento profissional. Debe haver uma política associada a contratação de docente com tempo para preparar suas clases. Esse tempo para preparar suas clases também é para preparar suas clases de maneira colectiva, é para observar clases de outros, é para generar comunidades de estudos de clases. Então, a política de como ingresa o estudo de clases a uma proposta de inovação de reforma educativa tendría que ter primeiro uma olhada hacia o sostenedor, o que financia, o que distribui o tempo ao docente. A lei que estabelece isso. Mas por outro lado temos o âmbito universitário, o âmbito onde se formam os professores, onde temos liberdade acadêmica. Não pode o governo determinar e dizer assim tem que actuar a universidade, mas pode generar canais de incentivo e canais de conversación entre a escola e a universidade. Existem, por exemplo, em agora se está incorporando em Chile ideias de que investiguen os estudiantes, que investiguen os jovens. Então, há um acercamento entre o universitário, o investigador universitário, e os estudiantes, futuros professores, e também um vínculo com professores de escolas. Então, se gera a possibilidade de fazer investigação entre universidades e estabelecimentos escolares. Aí também tem uma cabida o estudo de clases. Então, se vamos generando uma política articulada que permita relacionar a universidade com os estabelecimentos escolares, que permita relacionar os professores com seus sostenedores, e estabelecer tempos para o estudo, então, se vai generando esta concha, este desenvolvimento de o desenvolvimento curricular, o desenvolvimento profissional, docente, e ali vai contribuindo a melhorar a qualidade do aprendizagem do estudante. Então, a política não é pontual de política de estudos de clases, mas é uma política macro que articula a investigação e o que que fazer no aula e o que que fazer do professor no meio que se desenvolve. Essa é a mirada que tenho de como pode um país tomar uma política para o desenvolvimento do estudos de clases. Favorecer as clases públicas, favorecer a investigação, acção, favorecer o trabalho do docente com uma preparação específica em tempo específico para fazer suas classes. Muito obrigada. Então, chegamos às 10 horas e vou falar algumas palavras finais. Eu acabei pulando uma pergunta que sobre se o lesson study pode ser considerado uma maneira de fazer a pesquisa do docente dentro da sala de aula. O professor Isolda, no seu abstract e também na sua exposição, ele tinha colocado que no Japão toda a terminologia e o desenvolvimento do pensamento matemático se faz como uma disciplina se aprende desde a formação inicial e continua na sua prática na sala de aula depois de formada. então é uma coisa que não se coloca como uma disciplina mas começa aprendendo preparando na formação inicial. Professor Isolda, there was a question about how to promote to consider the development of mathematical thinking as a research team for the teacher to do inside the classroom and I said that the terminology and the domain to accomplish the teacher to have this terminology in his practice must be done in Japan from the initial preparation as they learn as in their preparation courses teacher education right and then after the graduation they become teachers in practicing so a lesson study is not and development of mathematical thinking is not a research seeming detached from their own preparation is that right it is not easy to answer in this short time I would like to share my slide again can you see my slide ok you cannot see ok ok so there are various types of lesson study and point of improvement is not the same with a school based lesson study it is entire school lesson study and all teachers in the school participate in and in that case in the case of elementary school not math major most of them not math major so in that case teacher usually try to make sense however we want to ask change such ways of teaching for the student centered style so in that case change the task to open end it this is one of the strategy and the other way is that considering the task sequence if we established where task sequence even the teachers are not math majors they are able to engage in problem solving approach okay and on the other hand the reading teachers usually try math major reading teachers even the case of elementary school teachers they are discussed dialectically they discuss about counterexample how can we discuss counterexample we have to develop the student to say for example in that class teacher usually say for example for example and ask student for example and then internalize student internalized they say in the classroom for example but later if they well understand think by themselves they don't they all teachers and students never say for example just show the example so such an internalization of the processes are included in and for the shifting dialectic approach I usually use what do you want to do next I just say what do you want to do next okay this is a very difficult question but if we develop appropriate task sequence they are able to think so the task is a key task sequence is a key and such example you can see on the youtube my on my lecture mathematical thinking if you search mathematical thinking you can see the example okay anyway depending on the teachers group depending on the the how do you say the ways to develop mathematical thinking is not the same that is my understanding thank you very much thank you very much professor so we are now finishing the round table thank you very much thank you very much thank you very much thank you very much Obrigado. Obrigado. Obrigado.